Um dos artistas brasileiros mais importantes e mais reconhecidos internacionalmente é meu conterrâneo, é de Sagi City e é com muito orgulho que hoje eu visito o ateliê de Marepe. Marepe, muito obrigada por nos receber aqui. E me diga uma coisa, essa cidade, Santo Antônio de Jesus, tem muito a ver com a sua arte, com o que você faz, né? É, sim. Eu nasci aqui, né? Então, as minhas referências, minhas primeiras referências são as lembranças, né? A memória toda daqui de Sagi mesmo, né? Apesar de ter morado 10 anos em Salvador, mas nunca deixei, assim, esse vínculo, né? Com a cidade. Muita da tua arte vem do Red Maid, que pra quem está em casa e não sabe o que é esse termo em inglês, significa o pronto, né? Um objeto pronto que você pega e transforma em arte. E você tem aí, me parece, como inspiração o Duchamp. O Red Maid, né? É um conceito criado por Marcel Duchamp, né? Em 1911, ele tirou um Ictol e colocou num espaço de exposição. Foi o primeiro artista a fazer esse tipo de ação, né? E, na verdade, o Red Maid significa tirar de um contexto e colocar em outro, né? Eu quis levar um pouco da minha cidade, da minha região, do Nordeste. Então, são esses objetos que fazem parte do meu imaginário mesmo. As bacias, as cordas, as panelas, tudo que... As pás, né? Então, eu acho que fazer um Duchamp sem uma cara nordestina, né? Acho que isso era meio que... Apesar que eu não falo tão diretamente do Nordeste em si, né? Eu deixo livre, assim, porque são objetos que estão aqui mesmo. Mas acaba falando do Nordeste, mas ao mesmo tempo eu sinto que é meio universal, assim, porque até em outras culturas, né? Nos Estados Unidos, na Europa, nos lugares que eu expus, as pessoas entendem o que eu estou falando, né? Selvagem, levanta o braço, abre a mão e tira o caju... E uma dessas obras tuas a gente consegue, até o público consegue vestir, né? É, um dos trabalhos que eu... Também é muito conhecido também, a Cabeça Acústica, né? Um trabalho que eu fiz em 95, e tem essa referência de Lidia Clark, né? Ela tinha muito essa questão sensorial, né? O trabalho dela, das pessoas poderem tocar, poderem usar, poderem experimentar mesmo, no próprio corpo. O corpo ser quase uma extensão, né? Da obra de arte. Uma das suas obras muito emblemáticas e importantes, assim, principalmente para as pessoas da cidade, é o Muro. Que é o Muro de um estabelecimento comercial aqui, que faz parte da tua história. É, realmente esse trabalho ficou bem na memória das pessoas, assim, porque foi algo que eu... Eu não achava que ia ser tanto, né? Mas foi bastante impactante para a população retirar esse muro, né? Foi um muro de 6 metros por 2 metros e... Acho que 30, né? De altura, 40 de altura, pesando quase 3 toneladas. A gente conseguiu levar esse muro para a Bienal de São Paulo, às 25ª, né? Eu acho que eu sou um cara muito, assim, ativo, participativo da cena, né? Contemporânea. Mas eu não tenho essa noção muito clara, assim, da referência que eu sou para outras pessoas. Você está no mundo todo, Marepe. É, mas assim, eu não tenho essa... Não consigo ter essa noção, assim. Marepe. 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 Marepe.